Prova de inglesa Praia de infância Lugar sagrado Na juventude Recordação Ninjitsa Num sonho de vida Mais fácil pra nós todos Cava de inglesa Praia de infância Lugar sagrado Na juventude Recordação Ninjitsa Num sonho de vida Mais fácil pra nós todos Num lisa Viva Cambota Era Um prazer Toute luma Era Um prazer Toute luma Era Um prazer Toute luma Estrela Toute luma 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 Hidr Toute luma Toute luma Lugar Aprende nada, vejo podia, pra bons marinhos Não tá cá, nós sempre entra na cor Que é pra não sentir, se goste namorada Era ali, tudo nem tá aprendendo nada Aprende nada, vejo podia, pra bons marinhos Um lisa, viva, camota Era, um prazer, tudo não manhã Era, um comida, filha de toal Um lisa, viva, camota Era, um prazer, tudo não manhã Era, um comida, filha de toal Um lisa, viva, camota Era, um prazer, tudo não manhã Quando tá passando, na boa E conto eu, assim triste Um tá parado, tá lembrado Que as melodias, te andas mal Um lisa, viva, camota Era, um prazer, tudo não manhã Era, um prazer, tudo não manhã Era, um comida, filha de toal Um lisa, viva, camota Era, um prazer, tudo não manhã Era, um comida, filha de toal Um lisa, viva, camota Era, um prazer, tudo não manhã Era, um comida, filha de toal Um lisa, viva, camota Era, um prazer, tudo não manhã Era, um comida, filha de toal Era, um prazer, enfim Era, um prazer... O que é isso?